Abertura 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 Outro Correio penetra pelo centro, caminhou na interna, vai e pegou, vai o artilheiro, outra vez a Paulo César, agitou para a perna direita, atingiu a boca na mesa, vai a nível de fundo, e o outro, 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 e o outro! E a etapa inicial, Brasil 2, Romania 0. Perreio, ele's got it! Perreio scored, and that is Brazil's 100th goal in the World Cup. E a etapa inicial, Brasil 2, Romania 0. Perreio, ele's got it! Perreio, ele's got it! Perreio, individual, com o perfeito, o rebelino, agora em 4ª na gara, Brasil 2, Romania 0. Perreio, ele's got it! Em 4ª no 1º, com o primeiro tempo, passou o rebelino do Perreio, national, o jogo quente! Gerson levanta a perna, correndo, o tempo vai marcar a filha, vai e pegou! E a etapa inicial, o tempo vai marcar a filha, vai e pegou! Brasil 2, Romania 0. Brasil 2, Romania 0. A etapa inicial, o tempo vai marcar a filha, vai e pegou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Música 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 E aí 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 E aí